Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos no dia 13 de Adar do ano 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 23 de março do ano de 2024, que é a nossa Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Paraxá da Semana, a nossa Paraxá da Semana, Vaikrá, que significa, aí ele chamou, a primeira porção do terceiro livro, Vaikrá, Levítico. E então nós estamos aí na nossa primeira porção do terceiro livro, e hoje, sétimo dia da semana, o sagrado dia do Shabbat, nós temos então a conclusão da primeira porção. E nós estamos, até o pôr do sol, nós estamos na véspera de Purim, a partir do pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã, nós estamos no dia de Purim, no dia 14 de Adar 2, que é o dia de Purim, ou Purim. Então, hoje nós temos aí, a partir das 19 horas e 45 minutos, pela Sinagoga Benenua Regional Bauru, por este canal, o Facebook, estaremos transmitindo a noite de Purim, onde estaremos cumprindo duas mitzvot, dois preceitos, que é ouvir a primeira vez o livro de Esther, e o jantar festivo, onde estaremos aí fazendo a comemoração de Purim. A segunda leitura de Purim, estaremos amanhã, de manhã, no domingo, primeiro dia da semana, na parte da manhã, nós estaremos fazendo aqui a nossa live, trazendo a segunda leitura de Purim. E aí nós estaremos, então, completando a mitzvah, de ouvir duas vezes a leitura do livro de Esther. O jantar festivo é hoje à noite, e amanhã temos, durante o dia, dois preceitos para cumprirmos, que é dar donativo a duas pessoas necessitadas, ou fazer uma doação para uma comunidade benenua, ou uma sinagoga benenua, ou para o próprio rabino da sua escolha, orar a viáquia Gerenstad, a sinagoga sede no Brooklyn, São Paulo, é a primeira opção, sem sombra de dúvidas. Então, assim, se cumpre o terceiro preceito. E o quarto preceito é você escolher um amigo e fazer a ele uma doação de gêneros alimentícios para pronto consumo, pode ser frutas, doces, etc. e tal, você escolher um amigo ou uma amiga, homem para com homem, mulher para com mulher, obviamente, e nesse sentido, então, você estará dando a essa pessoa amiga um presente comestível para pronto consumo. Então, dessa forma, nós cumpriremos os quatro preceitos de Puri. Ok? Baruch Hashem. Nós vamos, né, antes de comentarmos alguma coisa mais de Puri, vamos entregar, né, a reflexão da nossa, da nossa paraxá da semana, né, nos ensinamentos do nosso Leve Menar Remendel, onde ele nos fala, na nossa, no capítulo 4, a partir do versículo 27, até o capítulo 5, verso 10, que é a sexta aliá, fala sobre arrependimento masculino e feminino. Então, nós temos dentro dessa porção, desta leitura, Deus disse a Muxê que uma oferenda de ratat, de uma pessoa, pode ser trazida de uma cabra ou ovelha sem defeito. Existem duas explicações básicas sobre como atua a expiação dos sacrifícios. Ratat é a oferenda de pecado. Então, a oferenda de pecado, ela é feita com cabra ou ovelha sem defeito. Mas aí o nosso Leve Menar Remendel, ele traz para nós duas explicações básicas sobre como atua a expiação dos sacrifícios, nesse caso. Primeiro, devemos imaginar que tudo que está sendo feito com o animal, está sendo feito conosco. O sacrifício, portanto, nos sacode, afastando-nos de nossos caminhos negativos. Então, o sacrifício do animal, em primeiro plano, ou primeira explicação, é aquilo que está acontecendo com o animal, é aquilo que está acontecendo conosco. Então, para nós termos exatamente uma visão de que, se não fosse o animal em si, sendo o sacrifício, o corban, seria nós que estaríamos no lugar do animal. Então, essa é a primeira explicação, bem impactante, para mostrar que o animal está no nosso lugar. A segunda explicação é que o animal personifica os instintos que nos levaram ao pecado, ao contrário da nossa alma divina, que não participa da transgressão. Então, o sacrifício mexe com nossa alma divina, de tal maneira que nos inspira a servir a Deus melhor do que fazíamos anteriormente. Então, dentro desse aspecto, a segunda explicação fala sobre isso, que o animal personifica os nossos maus instintos, ou aquilo que está conectado com a nossa alma animal. E, dessa forma, sacode a nossa alma divina, no sentido de fortalecer mais a nossa alma divina, para que o nosso serviço a Hashem seja melhor do que o anterior. Dessa forma, o sacudir da alma divina é fazer com que ela seja mais forte para tomar as rédeas da situação e trazer a alma animal para ser subserviente à alma divina e juntas estarem servindo a Hashem, o Eterno, da melhor forma que a anterior. Nesse sentido, o nosso Rebbe diz que a primeira explicação é bem severa que a segunda e, portanto, mais apropriada para faltas mais graves. É por isso que as oferências de Hashem, que são as que podem expiar certas ações deliberadas, são realizadas com animais machos, o que sugere que se requer uma meditação masculina para sacudir a pessoa e libertá-la de um comportamento negativo. Então, nessa questão de animais machos sendo realizados como expiação, são para ações deliberadas, que sugere que requer uma meditação masculina para sacudir a pessoa e libertá-la de um comportamento negativo. Então, de forma mais contundente, que é a questão da primeira explicação que nós acabamos de ouvir, que ela é mais severa, mais contundente. A segunda meditação, que é mais branda, ela pode ser classificada como uma meditação feminina, que é mais apropriada em relações aos pecados não intencionais e, por isso, as oferendas de Hatat são realizadas com animais fêmeas. Então, é por isso que a segunda explicação ela é mais branda, mais suave, por assim dizer. Como diz, a alma personifica os instintos que nos levaram a pecado, ao contrário da nossa alma divina que não participa da transgressão. E, por isso, o sacrifício mexe com a nossa alma divina e faz com que ela se torne mais forte para conduzir a alma animal a servir a Hashem de uma forma melhor que a anterior. Então, a alma divina traz a alma animal para ser subserviente e, assim, realmente, com mais temor e mais amor a Hashem, servi-lo cada momento do seu viver de forma melhor que a anterior. Então, quando nos sentimos distantes de Deus e buscamos nos aproximar dele, primeiro precisamos avaliar a causa do distanciamento. Podemos, então, meditar sobre nosso relacionamento com Deus em relação à nossa situação e adotar as ações corretas e adequadas para que nós possamos servi-lo melhor do que da forma anterior. Então, por isso, todo o nosso sentimento, quando nós temos aí um sentimento que parece que estamos distantes de Deus, então nós temos que fazer uma reavaliação ou uma autoavaliação de uma forma um pouco mais rigorosa, obviamente, para vermos o que é que está causando esse sentimento de separação para com Hashem e tratar de forma adequada para que nós possamos retornar a um relacionamento a Hashem de uma forma mais sublime, mais elevada, mais espiritual e melhor do que a forma anterior que nós estávamos servindo a Hashem. Ou seja, é procurar melhorar as nossas ações no nosso serviço a Hashem. Ok? E finalizando a nossa paraxá semanal, o nosso Neb diz sobre as questões, um dos pecados que são espiados pela oferenda de Hashem é o roubo, o roubo barra sequestro. Contudo, para que o sacrifício espie esse pecado, o ladrão deve primeiro devolver aquilo que roubou. Então, o ladrão rouba alguma coisa de alguém, sequestra alguém, etc., para finalidades de roubar. Então, de repente, acontece alguma coisa, ele se arrepende. Então, para que ele tenha o perdão divino, ele primeiro precisa restituir à vítima o que roubou, ou o valor correspondente àquilo que roubou. Então, primeiro, ele precisa ressarcir a vítima, para que realmente ele possa ser perdoado. Caso contrário, ele não vai ser perdoado, não. Esse negócio de que, ó, num passar de mágica, tudo acabou, tudo passou, tudo resolveu, agora você não precisa fazer mais nada, porque você teve arrependimento, isso daí é falácia. Isso daí é braguetice. É mentira pura mesmo. É corrigir o pecado, é corrigir o mal que foi feito. E se há uma vítima nessa história, essa vítima, ela precisa ser devidamente ressarcida em todos os aspectos. Enquanto não for feito isso, não há perdão. Há enganação, como muitos, certos segmentos religiosos por aí afora vai, né? Arrepende do seu pecado, tudo se faz novo, e você não precisa fazer mais nada. É vida nova, negativo. Vida nova, balela. Você entendeu? Vida nova, balela. Tem que corrigir os erros, os danos causados, as ofensas causadas. Tem que corrigir isso daí. A vítima precisa ser ressarcida em todos os sentidos. Senão, não tem como haver perdão. E é isso que fala sobre devolver os bens à vítima. E dentro desse aspecto, obviamente, existe o campo espiritual também. Mas primeiro precisa corrigir o lado físico, o lado material da nossa ação que nós cometemos, que a pessoa, o ladrão, falando literalmente, que o ladrão cometeu. Roubou alguém, sequestrou alguém para finalidades de roubo, tem que ser ressarcido. Caso contrário, não tem perdão, não. Então, por isso, disse Deus a Moshé, se um ladrão deseja espiar o seu pecado trazendo uma oferenda, ele deve, antes, devolver aquilo que roubou ou ressarcer a vítima no respectivo valor daquilo que roubou. Certo? No sentido espiritual, os artigos roubados, por assim dizer, são todos aqueles que, ao pecar, tenhamos roubado de Deus e entregue as forças do mal, seja um objeto físico, um momento no tempo ou um potencial humano. Ou seja, quando nós pecamos, no campo agora espiritual, que o nosso Oreb traz para nós a reflexão, é quando nós roubamos, entre aspas, os artigos, os objetos divinos, nós precisamos repor tudo isto, seja um objeto físico, um momento no tempo ou um potencial humano. Ou seja, um objeto físico, obviamente, tem que ser ressarcido esse objeto físico. Entre eles, por exemplo, a de Sedaká, como diz o profeta Malaquias, no que me roubais, na Sedaká, nas ofertas, nas doações, nos ismos, me roubaste. Então, é questão física, onde estão a questão das doações, ofertas, ismos, atos de bondade, atos de misericórdia, caridade, atos de justiças, etc. e tal. Um momento no tempo significa as nossas preces diárias a Hashem, que nós precisamos fazer. Quando nós não fazemos as nossas preces a Hashem, nós estamos roubando a Deus. Então, precisa ser ressarcido isso também. Ou um potencial humano, isso significa que o potencial da sua vida, que você colocou para fazer algo desagradável a Deus, para pecar, esse potencial seu, que você dedicou para cometer uma transgressão divina, então, você está roubando a Deus. Porque esse potencial que Deus lhe deu pertence a Deus. E você precisa ressarcir. Então, através do verdadeiro e genuíno arrependimento, que é a texuvá, ela faz com que nos retornemos a Hashem, para esse sincero arrependimento e para repararmos estas veredas, certo? Para que nós possamos servir a Hashem da forma melhor que a anterior. Então, a nossa tarefa na vida consiste em devolver as entidades que tenham sido roubadas no mundo ao seu legítimo dono, ou seja, reorientar tudo que foi entregue à causa do mal, ao serviço do mal, de volta para a divindade, de volta para Hashem. Começando com qualquer coisa que tivermos roubado a Deus através das nossas transgressões. Então, por isso, nós precisamos fazer uma autoanálise para realmente ver no que nós temos roubado a Deus. E esta é a essência do arrependimento, restaurar o mundo ao seu natural estado divino. Através do arrependimento, é possível alcançarmos níveis espirituais até mais elevados do que aqueles que havíamos alcançado antes do pecado. Então, até chuvar um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, pode nos levar, sim, a níveis mais elevados, mais sublimes, mais espirituais para servirmos a Hashem. Há um dito hebraico que diz assim, Shelo, Shelo, Irbe, Shelo, Irbe, Nero, Leolan, Vaed, que significa que não se apague, que não se apague a vela para todo o sempre. ou seja, que realmente a nossa vela, que é a nossa vida, a nossa alma, ela permaneça acesa com a luz divina para que nós possamos iluminar o mundo e transformar o mundo para ser a moradia de Hashem. Ok? Baruch Hashem. Adentrando na questão de Puri, na questão do livro de Esther, Meglath, Esther, o rolo de Esther, literalmente falando, nós queremos deixar aqui com os amados algumas reflexões com referência aos capítulos 5 e 6 do livro de Esther. Obviamente nós não vamos ler o capítulo 5 e 6, mas nós vamos estar dentro dos comentários que nós temos em mãos sobre o livro de Esther, o Meglath Esther, com compilação dos comentários por Adolf Weizermann, que traz para nós esses comentários do livro de Esther, do rolo de Esther. Ok? Então, os comentários nós estaremos dentro dele com referência aos capítulos 5 e 6 para as nossas reflexões aqui. No capítulo 5, nós temos aí um momento em que realmente Esther, ela adentra a sala do trono, a sala real, sem ser convidada, sem ser convocada, e ela poderia ser morta a qualquer momento pela guarda pessoal do rei. Mas aí o rei Arracheverosh estende o seu cetro de ouro em direção à rainha Esther, então a sua vida é poupada. E aí, realmente, como o rei Arracheverosh observa que ela está pálida, ele não sabia que ela estava em jejum, mas como ela estava pálida, então ele achava de fato que ela tinha algum pedido, algum rogo a fazer para com ele o rei. Uma solicitação e uma petição. Então, por isso, o rei disse a ela qual o seu pedido, qual a sua solicitação, qual é a sua petição. Então, aqui, Esther, por divina inspiração, ela responde ao rei. Ela não fala da sua solicitação, da sua petição de momento, mas ela diz ao rei, Iavô Hameler ve Haman Hayom, que significa vem o rei e Haman hoje, é o banquete que ela estava preparando para Haman. Então, aqui nós temos no hebraico Yavô, na primeira letra da palavra Yavô é o Yud. Na segunda palavra, Hameler, nós temos rei. Na terceira palavra, nós temos Verhaman, que nós temos o Vav, e na quarta palavra, Hayom, nós temos novamente a primeira letra da palavra rei. Então, aqui nós temos o tetragramo sagrado. Nesse sentido, a rainha Esther, por divina inspiração, ela falou essas palavras dentro desse termo e trazendo aqui o nome oculto de Deus, porque o livro de Esther é o único livro do Tanar que não profere o nome divino, mas ele está oculto, mas ao mesmo tempo presente. Então, aqui é uma pista realmente que Deus está oculto, mas está presente. Então, nesse sentido, nós vemos aí o princípio do capítulo 5 falando com referência realmente Deus oculto, mas presente, coordenando todas as coisas ao seu devido lugar. Ele está, mesmo de forma oculta, ele está coordenando os acontecimentos. Ela fala sobre o banquete que lhes hei de preparar para que Arraschevero e Ramão, o primeiro ministro do rei, possam estar presentes ali na sua casa. Então, o objetivo de Esther era despertar no rei uns ciúmes por Ramão. Como Ramão exercia muita influência sobre o rei Arrascheverosh, ela falar qualquer coisa contra Ramão, ele não acreditaria. Então, ele realmente, como estava muito fechado com Ramão, o seu braço direito, o seu primeiro ministro, ele poderia realmente sentenciar a rainha Esther à morte. Então, ela procurava realmente trazer uma desconfiança para o rei, porque assim ele ficaria desarmado na sua confiança para com o rei. Então, até esse ponto, Ramão, ele considerava uma questão de dignidade punir somente Morderai, porque Morderai não se dobrava diante dele, enquanto que o povo todo se dobrava, inclusive o povo judeu, mas Morderai não se dobrava diante de Ramão. Então, Ramão, ele tinha a intenção realmente de punir somente Morderai, mas depois que o decreto tinha sido promulgado, com o selo real, e todos sabendo que ele era o resultado da conduta de Morderai, quer dizer, a eliminação de todo o povo judeu, e ele se estendeu esse seu desejo de vingança, não somente contra Morderai, mas contra todo o povo judeu, por causa de Morderai. Então, a fúria de Ramão contra Morderai cresceu ainda mais e ele desejou matá-lo até mesmo antes da famosa data que ele tinha pré-determinado pelo sorteio, que seria no dia 13 de Adar. Então, Ramão, ele desejava matar Morderai antes mesmo da data que foi promulgada pelo decreto. Então, dessa forma, Ramão, ele contê-lhe-se, ele temia vingar-se sem a permissão real. Então, ele estava arquitetando um plano para que ele pudesse realmente ter a permissão do rei para poder matar Morderai antes da data marcada e deixar apenas a data marcada para o povo judeu em si. Mas ele queria que Morderai fosse morto antes. Então, ele vai para sua casa alegre e satisfeito porque foi convidado pela rainha Esther para uma festa, para um jantar. Então, ele estava muito animado com isso. quando ele chega em casa, ele conta os detalhes para sua mulher Zeresh, que era uma mulher extremamente cruel e a única pessoa entre os seus amigos e conselheiros capaz de aconselhá-lo. Então, Ramão, ele tinha os seus conselheiros, os seus amigos conselheiros e ela exercia maior influência do que os próprios conselheiros. Então, ela o aconselhou dizendo que uma vez que Mordecai era judeu, Ramão não poderia vencê-lo a não ser punido com uma punição que os judeus ainda não tinham experimentado. Então, ela cita o caso dos três amigos de Daniel, Hanania e os seus dois amigos que foram salvos do fogo, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidine. E também lembrou do caso de Daniel, que foi salvo da cova dos leões. Então, os judeus eram salvos de forma realmente milagrosa. E então, a Zeresh, a esposa de Ramã, ela disse os ancestrais de Mordecai foram banidos para o deserto onde eles se multiplicaram e passaram por muitos testes. Sansão venceu os filisteus mesmo depois de ter perdido a sua visão. Portanto, aconselhou Zeresh, pendúre-o na forca, pois ninguém deste povo jamais escapou da forca. Essa sugestão agradou Ramã, como está registrado no Midrash. Então, Ramã, ele começou a contar aos seus amigos, aos seus conselheiros, a respeito da sua riqueza, da sua boa fortuna. Segundo, Al-Shir, um dos comentaristas, ele diz que três coisas fazem o homem feliz, riqueza, filhos e grandeza. E Ramã queria mostrar que possuía as três coisas, que era exatamente riqueza, filhos e grandeza. Na realidade, Ramã tinha duas, que eram os filhos e as riquezas, que ele era muito rico. mas a grandeza ele não tinha. Ele era primeiro ministro, mas era muito pouco para ele isso daí. Então, ele queria uma grandeza, isso é algo que realmente o rei pudesse enaltecer de uma tal forma em que as pessoas pudessem ter uma visão. Esse daí é o substituto do rei, então, grandeza. Então, ele queria demonstrar que tinha as três, mas na realidade, ele só tinha duas. Então, na continuidade do capítulo cinco, a causa maior para a vaidade de Ramã era sua convicção que Esther desenhava Morderai. Então, até o momento do convite da rainha Esther para o rei Arracheverosh Assuero e Ramã era que até aquele momento a rainha Esther teria realmente alguma coisa do lado de Morderai. Eles não sabiam nem o rei nem Ramã sabiam da ligação de parentesco e nem da mesma raça judaica que eles eram. Mas, como Morderai estava sempre à porta do rei, ele tinha acesso a Esther e Esther tinha acesso a ele. Então, virava e mexia, havia alguns encontros Ramã achava que a rainha Esther tinha Morderai em grande prestígio. Mas, a partir do momento que ela convidou o rei e ele para um banquete, para um jantar festivo, ele achou que realmente a rainha Esther desdenhava Morderai e tinha ele e Ramã em grande apreço. Então, essa sua arrogância, a arrogância de Ramã, estava convencido que Esther o tinha em alta estima. Então, Ramã, ele confidenciou isto, realmente, a sua esposa e aos seus conselheiros, os seus amigos. Então, dessa forma, tudo isso ainda não satisfazia a Ramã. Ele, naturalmente, a sua mulher e os amigos estavam a par de seu status financeiro e familiar, que era exatamente duas das três maiores riquezas de um ser humano. Família, filhos, no caso, e a questão de riqueza, o seu padrão financeiro, mas ele não tinha a grandeza. Então, isso incomodava Ramã, porque Morderai permanecia sentado à porta do rei. Então, e Morderai recusava-se realmente a se prostrar diante dele de Ramã. Era o único que não se prostrava diante de Ramã. Então, isso daí fazia com que não havia um reconhecimento total da sua, entre aspas, da sua grandeza. No caso, ali, como ele não tinha grandeza, ele ia do seu título de primeiro-ministro. Então, isso faltava haver realmente a completar a sua superioridade abaixo do rei, obviamente, de todos os povos que ali estavam das 127 províncias. Então, sempre isso incomodava Ramã. Mas ele não poderia dizer que Morderai era o seu desafeto, porque esse desentendimento de Ramã com Morderai, porque ele não se inclinava, não se dobrava diante dele, seria uma coisa insignificante diante dos seus amigos e da sua mulher. Então, o que ele focava? Ele dizia que um judeu estava sentado ao portão do rei e que isso não coubera a ele uma alta honra. Então, ele estava preocupado com isso. Então, ele dizia um judeu está sentado à porta do rei. Então, era isso que ele focava, para não dizer que era um algo pessoal. Morderai não se inclinava diante dele e ele então ficava chateado com isso. Então, ele dizia um judeu está sentado à porta do rei. Então, nesse sentido, Zeresh, a esposa de Ramã, ela deu uma ideia e os conselheiros concordaram. Então, Zeresh disse, uma vez que nenhum judeu tinha sido antes alvo da forca, esta seria então uma punição que, na opinião da sua mulher, Zeresh, e dos seus conselheiros, seria uma punição adequada para Morderai. Então, Ramã poderia estar certo que Morderai não escaparia dela, segundo diz o Midrash. Então, Ramã, ele aceitou esta ideia como uma boa ideia e Ramã dependurando Morderai na forca, então, quer dizer, aos olhos de todos, não haveria como escapar. Então, aí, Ramã disse, né, que seja, então, o tamanho da forca preparada em cinquenta cúbitos de altura, o que corresponde cerca de vinte e cinco metros de altura. Então, imagine uma forca de vinte e cinco metros de altura, é para todo mundo ver, né, realmente Morderai sendo enforcado, né, dessa forma para que Ramã pudesse vê-lo de longe e rejubilar a sua vista enquanto festejava com o rei. Então, essa altura de vinte e cinco metros e a posição da casa da rainha Esther e o lugar que seria feito o banquete para Ramã e o rei, então, enquanto ele estava banqueteando-se com a rainha Esther, ele poderia ver daquele lugar, né, a forca de vinte e cinco metros de altura e Morderai sendo pendurado nela. Então, esse era o objetivo de Ramã, ele vendo o seu desafeto sendo enforcado e o seu desafeto vendo que ele estava num banquete com a rainha Esther e com o rei e que ele, Ramã, seria grandemente, né, engrandecido, né, ele receberia a famosa grandeza que ele tanto queria nesse sentido, né. Então, dessa forma, Zeresh e os seus conselheiros disseram a Ramã, vá com o rei para o banquete alegremente e foi alegre com o pensamento na morte de Morderai que já lhe parecia certa naquele momento, né. Enquanto isso, né, os seus trabalhadores e os seus filhos estavam ali montando, então, a famosa forca com vinte e cinco metros de altura. E enquanto, né, os trabalhadores de Ramã e os filhos estavam montando a forca para Morderai, Zeresh, né, a mulher de Ramã, ela ficava cantando, né, tocando instrumentos musicais e cantando ali junto deles, né, no sentido de alegrar-se com a punição contra Morderai segundo o Targum, ok? Então, adentrando agora no capítulo seis, nós temos aí, né, o momento em que o rei tem o seu sono perturbado, conturbado e ele não começa, ele não consegue dormir. Então, nessa forma, o rei, né, o sono do rei foi perturbado. Aqui, segundo a Torá Tenimá, né, e o Midrash, e o Talmud Megilar 15b, traz para nós o seguinte aspecto. Primeiramente, o sono do rei foi perturbado. Então, primeiramente, quer dizer que o rei dos reis dos reis, o único soberano, o único criador, o único redentor, o único salvador, né, o único soberano, o, entre aspas, o seu sono foi perturbado, né, dizendo no sentido de que, realmente, como o decreto da morte de todos os judeus já tinha sido divulgado, né, então, o clamor, o choro, o grito dos judeus das 127 províncias subiu a Hashem. Chegou a ele, semelhante, realmente, né, os gemidos e os gritos dos pais e das crianças que estavam sendo mortas no Egito pelo decreto do Paró, do Faraó. Foi elevado ao trono da graça, então ele envia Moshe para libertar o povo. Então, isso significa a redenção, é a redenção de Pessah. Agora, está sendo, realmente, colocado em ação a redenção de Puri. Por quê? Porque o clamor, o grito do povo foi elevado a Hashem, né, então, primeiro plano, em primeiro plano, o rei dos reis dos reis, entre aspas, o seu sono foi perturbado. Automaticamente, no mesmo instante, o sono do rei Arracheverosh também foi perturbado, ele acorda e ele não consegue dormir e ele fica perturbado, né, o seu sono fica perturbado como o sono do único e verdadeiro rei, entre aspas, o seu sono foi perturbado. Obviamente, Deus não dorme, mas é para nós termos uma dimensão de compreensão acerca da questão em si, ok? Então, por isso, o sono do rei Arracheverosh foi perturbado também por um sonho no qual ele viu Ramã empunhando uma espada para matá-lo. Ele despertou em terror e disse aos seus secretários para trazerem o livro de crônicas para que eventos tinham ocorrido. nesse sentido, o rei Arracheverosh ele ficou com um pensamento naquele momento de terror que pode significar que Esther ter convidado Ramã para a festa, qual o sentido, qual o objetivo? Então, o plano de Esther estava já andando, realmente, estava em em andamento, obviamente, pelas mãos divinas. o deus oculto no livro de Esther, mas bem presente, coordenando todas as coisas. Então, aquilo que Esther queria despertar no rei Arracheverosh, a desconfiança de Ramã começou a surtir efeito, porque ele perturbado por ver Ramã no sonho com uma espada para matá-lo, então, ele fala, por qual o sentido de Esther convidar Ramã para o banquete? Eles devem estar tramando alguma coisa contra mim, Esther e Ramã. Então, isso trouxe, começou a trazer a desconfiança sobre Ramã. Então, esse foi o primeiro pensamento do rei. O segundo pensamento que veio sobre ele, segundo o Talmud Meglade 15b, é que o rei Arracheverosh, ele disse assim, será que eu sou culpado por ingratidão? Devo ter perdido a amizade de pessoas leais e elas não me formarão de conspiração contra mim. Então, ele ordenou que o livro de registro fosse trazido, chamado, popularmente conhecido como as crônicas do rei. Então, nesse sentido aqui, foi onde que o rei manda trazer o livro das suas crônicas pessoais, porque tem dois livros. O livro das crônicas do reinado, e isso está envolvendo o rei e todo o seu reino e tudo aquilo que acontece. Então, é um livro que ele fica ali, no caso específico, que ele ficava sobre os cuidados de Ramã e dos seus filhos, que escreviam os livros dessa crônica referente ao rei e ao reinado, tudo aquilo que acontecia. Então, estava sob a tutela de Ramã e os seus filhos. Mas, tinha um outro livro que um copista pessoal particular do rei fazia suas compilações, certo? E era guardado junto do rei. Então, esses livros que o rei pede para que o seu copista traga para ler para ele. Porque eu posso ter realmente sido ingrato e não ter reconhecido os verdadeiras pessoas leais, de amizades leais. Então, alguma coisa que eu deixei de fazer. Então, ele chama realmente para esta leitura. Então, nesse sentido, os seus copistas leem para ele a respeito de que achou-se escrito que Mordechai tinha denunciado no livro, estava registrado isso, que Mordechai denunciou Bigatana e Teresh, dois eunucos que tinham, realmente, estavam planejando tirar a vida do rei. Anteriormente, estava escrito Bigatan e não Bigatana. Por que, então, o acréscimo agora do Aleph no nome Bigatan e tornou-se Bigatana ao final do seu nome? A explicação é a seguinte, como os Ramã e os filhos de Ramã tinham o domínio e a tutela dos livros destas crônicas do rei e do reinado? Então, eram eles que escreviam. Então, quando Mordechai denunciou Bagatan sem o A e Teresh, quando ele denunciou os dois que estavam conspirando contra o rei, então, os filhos de Ramã eles alteraram a escrita dizendo que Mordechai tinha feito uma denúncia de que Bigatan ou Teresh estariam tramando contra o rei. E como eram os filhos de Ramã que tinham o domínio da escritura, eles que escreviam, então, eles disseram realmente que colocaram em dúvida uma denúncia de Mordechai dizendo, querendo dizer que ele estava condenando uma pessoa inocente, que não eram os dois, mas era um dos dois, mas não sabia qual, então, trouxe uma dúvida nos escritos que estavam sobre o domínio de Ramã e os seus filhos. E aí, nesse escrutínio todo, eles colocaram como Ramã que descobriu os verdadeiros conspiradores e por isso que ele foi nomeado primeiro-ministro pelo rei e tornou-se o braço direito do rei nos livros que estavam sobre o domínio de Ramã e os seus filhos. Mas agora, os copistas particulares do rei, eles estavam com o livro dos registros pessoais do rei e agora eles iriam fazer uma leitura para o rei dos fatos narrados aí. Então, desta forma, quando eles trazem um registro para ler, os copistas falam para o rei sobre esse evento que eles copiaram segundo o relato que foi dado por Ramã, eles também escreveram lá Bigatan ou Teresh. Mas aí, quando eles vão ler agora, então eles encontram lá Bigatana e Teresh. No hebraico, fala que o Aleph ele se mexeu e colou-se no nome de Bigatan, tornando-se Bigatana. e o Vav ele colou-se ao nome de Teresh, que no hebraico fica Veteresh, que significa Eteresh. Então, Bigatana e Teresh são os conspiradores, o que foi devidamente comprovado e então, obviamente, eles foram devidamente punidos. Então, a conclusão nos escritos pessoais do rei diz, portanto, Morderai salvou a vida do rei, denunciando os dois igualmente, culpados de conspiração. Assim, ele merecia a recompensa que nunca recebeu. Então, o rei ficou perturbado com isso. Alguém que salvou a sua vida era uma amizade real e verdadeira, fiel, e agora ele não tinha mais essa amizade e ele estava desconfiado de Ester e de Ramã. Então, ele pergunta para os seus copistas, dizendo, e qual foi a recompensa para o Morderai? E eles disseram, nenhuma recompensa foi dada a ele, ele nunca recebeu nenhuma recompensa. Então, aí, quando ele escuta isso, o rei dá uma cochilada, e ao dar uma cochilada, segundo Midrash, fala que o rei vê novamente Ramã com uma espada na mão vindo para cima dele para matá-lo. Aí ele acorda novamente assustado, e ele pergunta para os seus leitores que estavam ainda ali do lado dele, quem está no pátio? Era de madrugada, ninguém ousaria entrar pelo pátio, por quê? Porque era noite, então a guarda era muito rígida, justamente para proteger a vida do rei. Então, os copistas, eles vão até a janela e olham para o pátio e diz, Ramã vem vindo aí. E então, imediatamente, o rei diz, o sonho é verdadeiro, Ramã vem vindo para me matar. Então, ele não deixa com que os copistas saiam da sala ali, e então, ele confirma com os seus copistas, o que foi feito como recompensa para Mordecai. Então, os copistas, eles falam que nada lhe foi feito. Eles não citam o nome de Mordecai. Por quê? Porque Ramã estava se aproximando e eles, como súditos, se Ramã ouvisse da boca deles o nome de Mordecai, eles poderiam ser punidos quando o rei não estivesse presente. Então, ele diz nada lhe foi feito. E aí Ramã chega. Então, o rei começa com o seu plano no sentido de desmontar Ramã. o rei diz ao homem a quem o rei deseja honrar. O que ele deve fazer? Então, aqui nessa pergunta, segundo os comentários dos nossos mestres, o rei Arracheverosh não usou a palavra grandeza para Ramã. a quem o rei deseja grandeza, mas a quem o rei deseja honrar. Porque, de uma certa forma, Ramã, ele já era o primeiro ministro, então, ele já tinha, entre aspas, uma certa grandeza. Então, se ele fala de uma grandeza aqui, ele estaria, então, automaticamente, Ramã iria discernir que o rei estava se referindo a uma outra pessoa. mas quando ele diz a quem o rei deseja honrar, então, isso significa que Ramã, o braço direito, o homem de confiança dele, agora poderia receber uma grande honraria, que era o que ele almejava, sem sombra de dúvidas. Então, por isso, que honra ou distinção foi conferida, que possa ser conferida a uma pessoa a quem o rei deseja honrar. Então, imediatamente, Ramã pensou, o rei quer me honrar. Então, nesse sentido, honra significa, no hebraico, melhor dizendo, yekar. Em hebraico, yekar, honra, ou honrar, não conhece limites. Ou seja, a quem o rei deseja honrar, ou yekar, significa que esta honra, em hebraico, yekar, não conhece limites. Então, a quem o rei deseja honrar, não tem limites. Isso serve para nós, realmente, um estímulo, no sentido de nós pensarmos em Hashem, como o rei dos reis dos reis, aquele a quem ele deseja honrar. Isso significa, não há limites. Por quê? Porque, assim como Hashem é sem limites, a quem ele deseja honrar é sem limites também. Imaginemos, então, o quanto precioso é para que Hashem nos honre. E isso significa o quanto que nós precisamos, realmente, nos dedicarmos no nosso dia a dia a Hashem. Então, Ramã disse consigo mesmo, Ramã pensava por meio uma própria inspiração da Rua Hakodish, o espírito de profecia de Hashem, fez com que Ramã pudesse realmente pensar em todos os detalhes que ele responde ao rei. Então, o homem a quem o rei deseja honrar precisa honrá-lo publicamente. Então, Ramã queria uma honraria pública. Quer dizer, a coroa do rei sendo colocada sobre a cabeça. Nesse momento, Hashem ficou vermelho ao ouvir a menção à palavra coroa. Ramã percebeu e não voltou a usá-la mais. sobre a questão da cabeça, segundo... O sinal voltou. Baru Hashem. Tivemos aí uma queda de sinal e acho que voltou, né? Atualiza a página, Fofi, vê aí, porque aqui voltou o sinal. Ok? Então, sobre a coroa, na cabeça do homem que deseja ser honrado pelo rei, Rashederosh ficou vermelho, Ramã percebeu e ele não usou mais essa expressão. Segundo Rashi, a sua cabeça, Ramã sugeria que a coroa seria colocada sobre a cabeça da pessoa ser honrada e isso provocou realmente essa vermelhidão do rei. Segundo Ibenes, Rezra, a cabeça aqui refere-se à cabeça do cavalo, pois é sabido que o rei, ao cavalgar sobre o seu cavalo, colocava uma coroa sobre a cabeça do cavalo, segundo Ibenes, Arshir, Ramã referia-se ao cavalo em que o rei cavalgou no dia da sua coração, também nesse sentido aí. Então, Ramã sugeriu essa proclamação astutamente para que essa tentativa de autoglorificação não despertasse os ciúmes do rei, pois esse poderia dizer que se o povo visse esse homem vestido como o rei e cavalgando sobre o cavalo do rei, chegaria à conclusão que ele é o segundo do trono. Desse modo, Ramã sugeriu que aquele que conduzisse, uma pessoa, um homem conduzindo o cavalo, ele diria o homem cujo rei quer honrar era uma beneficência do rei. então ele deixaria bem claro nesse sentido, nessa proclamação. Então, especialmente conferida em gratidão por uma boa ação, sem qualquer aspecto de status governamental. Então, quando o rei ouviu esses detalhes que Ramã disse, então, imediatamente, Ramã perguntou, aliás, o rei disse a Ramã, apressa-te, toma os trajes e o cavalo, e vai recompensar a Morderai. Faça exatamente do jeito que você disse. E o rei frisou exatamente isso para que Ramã não abrisse mão de nenhum detalhe, porque não era ele que estava sendo honrado, era Morderai que estava sendo honrado, e o próprio Ramã que foi puxando o cavalo, e o próprio Ramã que foi dizendo, assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Então, Ramã, o braço direito do rei, o primeiro ministro, ele foi puxando o cavalo do rei, com a coroa sobre a cabeça do cavalo do rei, e Morderai com os trajes do rei, montado no cavalo, e Ramã proferindo isso. Então, Ramã disse, faze assim, exatamente, a Morderai. Naquele momento, Ramã, ele é tomado por um grande pavor. Então, ele, para despistar, ele pergunta ao rei, quem é Morderai? Há muitos Morderai aqui, porque era um nome comum entre os judeus. Então, quem é Morderai? Há muitos Morderai aqui. e então o rei foi bem explícito, né? Aquele que está sentado ao portão do rei, como está escrito no Talmud, Meglá 16a. Aí, então, ele teve a certeza que o seu desafeto era a pessoa que estava sendo honrada pelo rei. Então, né? Ramã faz isso, passa em praça pública, ele mesmo anunciando, Morderai sobre o cavalo, Ramã puxando pelas rédeas e dizendo, assim, o rei deseja honrar um homem. E assim, todos viram que Ramã puxando o cavalo e Morderai sobre o cavalo estava sendo honrado pelo rei. depois dos acontecimentos, Morderai retorna ao portão do rei, que era sua posição oficial ali junto ao governo, e Ramã, ele foge pra casa, corre pra casa, vai se esconder na sua casa de tamanha vergonha, de tamanha humilhação que ele passou. O seu maior desafeto estava sobre o cavalo, estava acima dele, estava sendo honrado pelo rei e ele sendo porta-voz do rei dizendo que Morderai estava sendo honrado pelo rei. Então, nesse momento, ele conta tudo isto à sua esposa, ela convoca os conselheiros do rei, aliás, os conselheiros de Ramã, e eles se reúnem para falar com Ramã. E aqui, na Meglath de Ramã, no livro de Ramã, então, é dito que os conselheiros ou os sábios de Ramã, todos eles foram reunidos ali para falar com Ramã. Então, nesse momento, Zeresh respondeu primeiro que os amigos dele, agora Ramã queixou-se dela em virtude do que lhe pareceu um mau conselho, pois foi ela que lhe aconselhou procurar o rei de madrugada, foi a primeira vez que Ramã foi de madrugada, ele nunca chegava no horário no seu trabalho, ele sempre chegava tarde no seu trabalho, e essa foi a primeira vez que ele chegou de madrugada no trabalho, seguindo o conselho da sua mulher Zeresh. Lembra de provérbios? Uma mulher sábia edifica o seu lar, uma louca destrói o seu lar. Então, Zeresh, esta era a mulher louca. Então, Ramã seguiu o conselho dela e foi procurar o rei de madrugada, justamente no momento dos seus sonos conturbados. Então, ela disse, uma vez que o judeu Morderai começava a sua ascensão e com ele os judeus, eles sabiam que a ordem do rei para que Ramã conduzisse Morderai não era mera coincidência e nem um ato fortuito. Ele significava o início da subida dos judeus e a queda de Ramã. Ou seja, o mal tem data de validade, o bem é eterno. Ramã representa o mal, Morderai, o povo judeu, representa o bem, o bem é eterno, Ramã, o mal, tem data de validade. Então, no momento em que Morderai começou a sua ascensão e junto com ele, obviamente, o povo judeu e automaticamente a queda de Ramã mostrou que a data de validade do mal venceu e agora começa a sua derrocada. Então, dessa forma, logo, a única esperança, disse Zeresh, mulher de Ramã, com aprovação dos conselheiros de Ramã, a única esperança de Ramã era prostrar-se diante de Morderai, pedir-lhe perdão e demonstrar e desmontar o patíbulo, que era a forca de 25 metros de altura que ele tinha montado para enforcar Morderai. Só que não houve tempo para eles colocarem em prática aquele plano. Por quê? Porque por ordem do rei, o rei enviou os eunucos até a casa de Ramã para trazê-lo para o jantar com a rainha Esther. Então, não houve tempo de Ramã e os seus colocarem em plano dele se humilhar, se pedir perdão para Morderai, desmontar a forca. Não houve tempo, porque assim que os eunucos chegaram para conduzir Ramã, ele tinha que obedecer imediatamente, porque se ele não obedecesse imediatamente à ordem do rei, os eunucos poderiam matá-lo ali mesmo. Então, ele foi e teve que obedecer realmente à ordem do rei. Tudo isso, uma providência divina que estabeleceu que Ramã morreria na forca. Ou seja, resumidamente, amados, aqui, finalizando o capítulo seis de Esther, justamente mostrando aqui que Deus não é mencionado diretamente no livro de Esther. Então, ele está oculto, mas ele está muito presente, coordenando todas as coisas. E é por isso que nós precisamos confiar na providência divina. Seja qual for a nossa situação, seja qual for a tua situação, lembre-se que tão somente ao estarmos do lado do bem, ao estarmos do lado certo, ao estarmos do lado realmente de Hashem, nos seus mandamentos, as sete leis de Noa, a Teshuvah, as preces de Alia, a Tzedakah, e estarmos cada vez mais focados em Hashem e na sua vontade, então o bem, ele é eterno, ele permanece para sempre. E Hashem tem, de fato, o seu tempo certo para trazer uma ascensão aos Benem Israel e aos Benem Noach, que será exatamente nos dias da redenção com Mashiach, a redenção final. Por isso agora é tempo da redenção de Purim, é tempo de se conectar com a redenção de Pessar, e isso significa que somente de Hashem vem a verdadeira salvação. Ok? Então por isso fica aqui essa mensagem para os nossos amados, né, sobre essa questão da Meglati de Esther, capítulos 5 e 6 do livro de Esther. E recordando, hoje, a partir das 19 horas e 45 minutos, nós estaremos por esse canal do Facebook transmitindo, né, o Purim aqui na Sinagoga Benem Noach Regional Bauru, né, então aqueles que não tem com quem se conectar, não tem aonde estar presente, uma comunidade Benem Noach, uma sinagoga Benem Noach, ou não tem um outro canal, né, que queira se conectar, então nós estaremos à disposição a partir das 19 horas e 45 minutos, iniciando com alguns cânticos que nós estaremos colocando ali ao vivo e a cores, né, para em seguida entrarmos com a leitura do livro de Esther, né, e o jantar festivo, que são duas mitzvot que estaremos cumprindo hoje à noite. Então, é, cada um fazendo individualmente nos seus lares, né, a Ravidalah, que vai acontecer às 18 horas e 47 minutos, né, o momento da separação do sétimo dia para os seis dias comum. Com a graça de Hashem, até a noite, no nosso serviço de Purim. Shalom, Shabbat Tov, a você e toda a família, amém, vê, amém. 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 Amém.